Brasil e Índia fecharam vários acordos para a promoção do comércio e dos investimentos em áreas como energia, petróleo, gás, ciência e tecnologia e cultura. A Índia é hoje o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia. Os dois países firmaram parceria também para a produção animal. A Embrapa e o Instituto Indiano de Pesquisa assinaram um acordo para a cooperação nas áreas de sanidade animal, capacitação técnica e pesquisa em genoma bovino. Nós iniciaremos agora com a parte mais simples, vamos dizer que é a parte de intercâmbio de material genético. Posteriormente, nós devemos ter uma missão brasileira que vai à Índia e posteriormente uma missão indiana que vem ao Brasil para nós trabalharmos no detalhamento desse acordo de cooperação. Com a cooperação, Brasil e Índia esperam ampliar a base de conhecimento dos dois países. A parceria deve durar pelo menos cinco anos. O primeiro projeto de cooperação já está sendo elaborado e terá como foco o manejo e a qualidade de bancos genéticos. Os dois países também se comprometeram com a criação de um centro de excelência em pecuária leiteira. A base genética do gado brasileiro, uma boa parte, veio da Índia. Nós trouxemos o gado indiano. Então, é natural que a gente siga nessa cooperação com os indianos e vários temas.